Programa não recomendado para menores de 12 anos. Boa noite, eu sou a Giovanna Bezerra e eu estou aqui a convite da Mariana Feitosa, que tirou uns dias de férias com a família e que está vendo o programa aí de longe. Graças de Mário, muito obrigada por esse convite maravilhoso, é sempre um prazer estar aqui, rodeada de pessoas tão especiais, comemorando esses 15 anos de espaço VIP. E para começar o programa, vamos aos flashes da festa da Graças Dias Branco da Escócia, um festa muito especial, com muito glamour e emoção. Vamos ver? Graças Dias Branco da Escócia comemorou mais um ano de vida junto à sua família e amigos. A lista de convidados também surpreendeu, com a presença de personalidades e autoridades do Estado. Música Cerimonial, assinado por Mafrenzi, primou pela excelência em cada detalhe, em um cenário de puro requinte, com a decoração e elementos que reproduziram uma famosa loja de uma gripe francesa. Música Música Querida Graça, em nome do programa, Mariana Feitosa do Espaço VIP, nós te desejamos muitas felicidades, muita saúde, muita saúde, são os nossos votos para você. Música 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 Música